Unboxing, nunca fiz isso, primeira vez da caixa da Beyoncé, acho que era número 3, edição limitada e é sobre Olha pessoal, eu nem ia fazer esse negócio de unboxing, porque um, não sei fazer, dois, nunca fiz Enfim, mas eu resolvi fazer porque depois de ter pagado uma boa de uma grana Pra conseguir tirar esse rolê do negócio de tarifa de importação que eu achei que eu já tinha pago na hora de comprar no site Eu falei, ah não, eu faço questão de mostrar isso pro mundo Ou seja, depois de vender um rim, estou aqui pra mostrar porque viver sem um rim vale a pena A gente tem que mostrar, ó Renaissance Box Set Pose 3 Tá, ó meninas, é assim Como é que é, abre Ai, doce rosa Olha só A nossa Van Gogh Aqui, ó Bom, acho que isso daqui não era pra ter tirado Eu vou mostrar a caixa, ó Olha que bela E assim que fica a camiseta Ah, que bonitinha E daí olha atrás Ah, meu, faz show aqui no Brasil, por favor, pra eu usar essa camiseta Ah, putz Valeu, rim? Hum? Como fã? Valeu, valeu Como cidadão brasileiro? Que colabora pro PIB? E é isso Não sei mais o que dizer Vão ouvir o Renaissance Que tá ótimo Cada vez que eu ouço, tá melhor ainda E eu não consigo enjoar e não consigo ouvir outra coisa E é isso E é isso